Observamos que aquilo que chamam de pontos quentes de energia negativa, provocada pelo confronto de grupos com objetivos diferentes em vista, onde alguns optam por impô-los aos outros, resultam em confrontos que muitas vezes levam a graves resultados. São lições destinadas a estas pessoas, até que percebam que as diferenças devem ser resolvidas por meio de negociações pacíficas, que é o único caminho a ser seguido. O homem quase sempre procurou resolver suas diferenças através do uso de ameaças ou violência para garantir seu próprio caminho. A mensagem de que as negociações de paz são a única forma de alcançar uma solução pacífica está apenas começando a ser aceita, de forma que muitas pessoas já estão seguindo por esse caminho. Cedo, ou tarde, seus líderes irão perceber que só existe um caminho a ser seguido para a paz permanente. Com isso virão grandes mudanças, após elevarem de suas vibrações mais baixas, para entrar numa era de paz permanente. Nossa presença ajudará a garantir que os assuntos não caiam de volta aos velhos padrões de confronto, já que estamos impedindo as trevas de progredir a partir de sua posição atual. Temos autorização para intervir sempre que for necessário, para manter o progresso na direção da paz completa e uma finalização total nos confrontos bélicos. Então, tenha a certeza de que, independentemente de qualquer aparência, um progresso constante está sendo realizado em direção às metas estabelecidas. Num quadro maior, estamos constantemente monitorando seu clima e seus efeitos sobre vocês, embora certas mudanças necessárias devam ser autorizadas a seguir em frente, como parte dos movimentos que irão levá-los para a nova era. O terreno está avançando em relação a uma série de diferentes projetos numa velocidade desejável, onde muitas novas ideias estão esperando para serem reveladas, com grande número delas já conhecidas, sendo simplesmente uma questão tempo até suas apresentações, no momento certo. De uma forma ou de outra, finalmente será capaz de mudar seu modo de vida, ao eliminar muitos aspectos que são dispendiosos e demorados. A energia livre representaria claramente uma mudança importante e que seria muito bem-vinda. Já é conhecida numa série de aplicações que podem ajudar a todas as famílias, e que certamente, suprirá todas suas necessidades, independentemente dos números envolvidos. Existem também muitas outras mudanças que estarão por vir. Por exemplo, no tocante à sua profissão médica, na medida em que se mude para as energias mais elevadas, não estará mais sujeito à abordagem de intervenções cirúrgicas. Na verdade, elas se tornarão desnecessárias, quando as vibrações de seu corpo se elevarem a um ponto em que nenhuma doença seja capaz de atacá-lo. Enquanto isso, gradualmente refinará as formas tratamento, reduzindo a necessidade do uso de instrumentos de corte. Doenças de vários tipos que são galopantes sobre a Terra, também gradualmente desaparecerão em decorrência do aumento de suas vibrações. Desse modo, pode ver que o seu futuro é brilhante, em que todos os aspectos indesejáveis da vida desaparecerão. Sabemos que alguns podem ser perguntado por que ter levado tanto tempo para chegar a este ponto no tempo e qual a razão de, em eras, passadas não haver ocorrido progresso necessário. O importante é que já conseguiu alcançar uma vibração suficientemente elevada para deixar o antigo para trás e que em breve começará a sentir usufruir de seus benefícios. Existe muita coisa para ser mudada que ainda não tem conhecimento, embora certas pessoas sigam essas alterações como parte de seu trabalho. Seu problema é que muito ainda é mantido em segredo, e que além disso, existem aqueles que se opõem ao progresso e procurem turvar as águas. Como indivíduos, poderão ajudar aqueles em que este seja um período difícil, lhes assegurando que haverá, em breve, uma revida volta geral para o melhor. Que os acontecimentos que experimentam são apenas resultado da atividade externa de magníficas mudanças que irão mudar permanentemente as coisas. As velhas formas já não são adequadas para o tempo em questão, e como tal, simplesmente estão desaparecendo. Algumas pessoas irão se assustar com o que virem, todavia se tiver oportunidade de falar com elas, simplesmente explique que se trata uma limpeza necessária para que a nova era possa realmente se instalar. Uma vez que a cabala tenha perdido o seu poder e influência de moldar seu futuro, a verdade virá à tona e notáveis e bem-vindas mudanças irão ocorrer e progredir. Tenha certeza de que dispomos de todos os meios à nossa disposição para ir acelerando o avanço, dentro de uma forma que seja seguro fazê-lo. Infelizmente, os grandes meios de comunicações ainda estão sob a influência da cabala. Esta é uma área em que estamos trabalhando para eliminar aqueles que puxam as cordas. A imprensa ainda não está livre para divulgar o que quiser, embora, quando aqueles que atualmente a controlam, estiverem fora do caminho, revelações após revelações abrirão seus olhos sobre a forma, com o tecido deliberadamente enganados e retidos por milênios. Tente ler nas entrelinhas, quando as notícias forem divulgadas, pois muitas vezes elas são inventadas ou totalmente inverídicas. As verdadeiras notícias serão retidas até a hora em que não for mais possível, quando muitas fontes começarem a se abrir para a verdade. Estão saindo de uma época em que as trevas foram autorizadas de aterréia, solta, e pelo qual apresentou os maiores desafios para a luz. Embora o resultado não fosse conhecido, devido à concessão do livro arbítrio, considerou-se que a luz iria acabar vitoriosa. Essa vitória ocorreu muito recentemente e é por isso que podemos afirmar com confiança que está agora numa posição inatacável. É uma simples questão de aceitarem os fatos de que a luz é a vencedora, e que os conduzirá para as primeiras grandes mudanças, como também para um novo nível de vibração que conhecem como 4-dimensão. Sou Salusa, de Sirius, e posso garantir que todos esses procedimentos em breve serão compreendidos, onde presenciará a abertura do caminho para uma dimensão superior. Ajude os seus companheiros de viagem a verem a luz em ação e saberem que o seu futuro é o deles, pois as trevas estão em declínio e não mais será permitido interferir com o progresso. O tempo das trevas acabou, e em breve, haverá revelações que confirmarão sua morte. Sempre foi planejado que a luz sairia vitoriosa no final dos tempos e todos os trabalhadores da luz, juntamente com as almas amorosas e carinhosas, conduziriam a raça humana, para a terra prometida. Permita que o amor e a luz sejam suas guias e sua proteção. Nick Kinsey, obrigado, Salusa. E aí E aí